Existem certas coisas que vão muito além de um campo de futebol, uma delas é caráter, que hombridade viu senhor Ale, esse vídeo é pra você, senhor Ale, volante do América, esse vídeo é pra você, tá certo? Eu não vou entrar no mérito de pessoa, embora o senhor tenha falado de caráter, e caráter foi a última coisa que a gente viu da sua postura, beleza? Tá dado o recado. Vou continuar falando do jogo, mas cara, certas coisas passam do campo de futebol, acho que a postura do Santos foi muito ruim após o que aconteceu, vou falar sobre isso, sei que no vídeo tá notas aí, mas é muito complicado dar nota numa coisa dessa, acho que o Santos foi muito permissivo depois do que aconteceu, acho que faltou um pouco mais de sangue no olho, sabe? De encarar esse jogo como ele deveria ter sido encarado, por causa da postura do outro time, né? Que teve uma postura lixo, salvo o Juninho, que pelo menos soube se manifestar, tá? Deu uma postura lixo e um desempenho, sabe? Um jeito de jogar lixo, porque além de tudo foram desleais em vários lances, a gente vai entrar nisso, tá? Enfim, o Santos perdeu pra América, lá no World, que não é novidade, o Santos vai lá e perde, e nem esse o ponto, porque de novo, todo mundo que me acompanha sabe, perder e ganhar faz parte do jogo. Perder me incomoda pelo fato de perder, mas não como perde. Hoje me incomodou além disso, porque às vezes você perdeu porque você jogou mal, às vezes você perde porque o outro time consegue em alguns lances uma vantagem, mesmo você jogando bem, que é aquela derrota que você fica, puta, jogou bem e perdeu. E tem o que aconteceu hoje, que vai na ética. Esse é o ponto, tá? Primeiro de tudo, no primeiro momento, eu achei, e aí é aquela coisa muito rápida, no primeiro momento, eu achei que o João Paulo tinha dado um migué. E aqui, eu tô sendo honesto, é a primeira reação que eu tive, né? Assistindo ao jogo, tô vendo pela TV. No primeiro momento, achei que o João Paulo tinha dado um migué e tal, o cara fez o gol e beleza. Vida que segue. Depois o lance, você vê que o João Paulo não levanta, tá? Olha, se retirado de maca, coloca uma tipóia ali na perna, tipóia na perna? Coloca uma proteção na perna ali, volta depois pro campo mancando, vai passar por ressonância, possivelmente pode ser uma lesão no tendão, a gente torce pra que não seja grave. E o Gabriel Brazão entrou bem no jogo, né? E aí tudo certo. O Gabriel Brazão entrou bem no jogo, fez uma boa partida, uma boa estreia, apesar do resultado. Foi uma boa estreia. Mas o jogo mesmo, ele se desenrola a partir da lesão, aos 14 minutos do primeiro tempo, o gol do Renato Marques. Tão é absurdo que o Renato Marques, na hora que ele faz o gol, ele vai sair pra comemorar, ele percebe a cagada que ele fez e não comemora. Tem uma confusão ali e o América, capitaneado, né? Liderado pelo Alê, fala que tem que ser gol mesmo, porque o Alê falou isso no final. Então, senhor Alê, você tá reclamando que amanhã nos programas vão falar só do que o América fez, não falam como o América jogou a bola e que deu um chocolate, era pra ser quatro ou mais. Ô, mano, na moral, com todo respeito, cara, vai tomar no meio do seu cú, cara. Tem que ser muito mau caráter pra entrar nessa porra. Tem que ser muito filho da puta, cara. Você foi, você foi muito. Não tô entrando no campo de família, de vida pessoal, mas nesse caso, com essa situação, você foi muito filho da puta. Porque você quis jogar a falta de caráter pros outros, sendo que foi você que foi o maior mau caráter de todos ali. Mais do que o cara que fez o gol. Porque depois se chamou e bateu no peito de uma briga que você não devia ter feito. Sabe aquela coisa? Você ganhou o jogo nessa situação? Cala a boca, sai do campo e vai viver tua vida. Já ganhou o jogo. Você quer dar discurso, você quer botar no que as outras pessoas vão pensar. Você quer pautar o que tem que ser falado e o pensamento dos outros. Que atitude de gente baixa, cara, de canalha, sabe? Desleal, cara. É desleal. É desleal o que você fez. A postura que você teve. Fora de campo, falando sobre o jogo, foi desleal. Antiética. Tem uma máxima no futebol que vai muito além só da regra do jogo, cara. É o respeito com o companheiro de trabalho, sabe? Você foi desleal. E você liderou os outros jogadores pra serem desleais. Por quê? Porque você é um dos líderes desse elenco. E a tua carreira fala, né? Essa deslealdade sua é isso. É reflexo do que você é. Infelizmente, né? Tem que falar esse tipo de coisa aqui. Desleal, cara. Desleal. Nem na parte física. Sabe? E é uma merda porque o jogo podia ser uma vitória do América tranquilamente. Eu vim aqui criticar o meu time. Falar, pô, a postura foi ruim, etc. Mas não. Você fez questão de tornar isso sobre essa postura desleal do time que você joga. Que é uma postura lixo, cara. Lixo, tá? Voltando pro lance, que vai tomar a maior parte do vídeo, infelizmente, né? O Renato Marques fez o gol, tal. Tem aquela mini confusão, etc. Quando a partir do momento se percebe e aí o Wilton... Como é que você virou árbitro de Copa do Mundo? Eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça. Como você, tendo que liderar tudo isso, não conseguiu lidar bem com a situação. Porque ali uma coisa é o momento. Aconteceu. O cara achou que o cara tava dando migué. Fez o gol. Beleza. E a gente tem N casos de acontecimentos parecidos. O cara chuta a bola pra fora. Faz isso por causa do tal do jogo limpo. Esse é o fair play que a gente quer. Não é o fair play de goleiro que faz uma defesa e cai no chão pedindo atendimento médico de todos os times, tá? Inclusive do meu. Ai, meu Deus. Meu braço tá caindo. Isso não é o fair play que a gente quer. O fair play que a gente espera é nesse tipo de situação que você claramente tá vendo um companheiro de trabalho sem condições de jogo. Depois de ganhar uma jogada contra você. Né? Você vê que ele cai ali. E você mesmo assim vai lá. Marca o gol. E depois a sua postura é ainda pior. Porque o gol, cara. Tudo bem. O cara foi no reflexo. Rápido. Lance. Fez o gol. Tal. Beleza. A postura do América depois torna tudo isso pior ainda. Escalona pra um lixo. Pra um chorume. Gigantesco, cara. A postura após o lance. Porque eles quiseram briga. Eles quiseram briga, cara. É uma... De um nível de deslealdade ímpar. Tá? Enfim. E não é por causa que meu time perdeu, cara. Perder... Você já viu vários vídeos aqui. É a postura. Segundo o senhor Alê, né? O América fez o certo. Porque depois o... O Sherman fez algo parecido. Ô, seu arrombado. Você queria que ele fizesse o quê? Vocês já foram filhos da puta o suficiente pra fazer essa merda. Vocês queriam que... Ah, não. O Santos precisa mostrar o fair play agora. Tem que ser muito imbecil da cabeça pra mandar uma coisa dessa, Alê. Eu vou torcer pra que seja no calor do momento que você não viu depois. Você não viu imagem e tal. Você só tá com aquele momento do jogo. Que é calor do momento. Vá lá. Mas, pô, depois se você assistir e mantiver essa opinião é assinar atestado que eu sou um arrombado. E assina Alê. Porque não é possível, cara. De verdade. De verdade. Enfim. Com princípio de briga, tal, não sei o quê. E ali o Santos até empata rápido. Porque o Santos meio que fica com sangue no olho, tal. Empata o jogo. aí vem o intervalo. O Juninho. Muita hombridade fala sobre o lance. Teve muita hombridade, sim. Falou sobre o lance. Pediu desculpa. Falou, acha que o time errou como postura. Não botou a culpa no Renato, que é um menino de 20 anos. É um cara em começo de carreira. Não botou a culpa só no Renato. Assumiu a bronca como time. Diferente do Alê. Assumiu a bronca como time. Pediu perdão e etc. Enfim. Segundo tempo desenrolou. A América fez o segundo gol. O Santos... O cara, ele pegou cocô. Jogou pra cima. Esperou ela cair em cima da cabeça dele. Porque as mudanças que ele fez no time minaram qualquer possibilidade do Santos fazer alguma coisa no jogo. Já tava ruim. Pelo ambiente. Porque presidente do América fala merda. Técnico do América falando merda. Tal. Se sentindo... Os caras fizeram a bola. Aposta. E jogaram como se eles tivessem sido prejudicados. Sabe? E batendo. Passando do ponto em muitos lances. Desleais. Levantando o braço e tal. Nada que vá quebrar alguém. Mas assim... Sendo desleais em muitas jogadas. E mesmo assim... Os caras peitando e comprando uma briga. Como se isso não fosse... Tipo... Como se fosse a coisa certa. Vencer a qualquer custo. Dentro da lealdade do jogo. Beleza. Vencer a qualquer custo. Além da lealdade que um jogo pede. Que vai muito além das regras. É coisa de gente baixa. E foi isso que o América fez hoje. O América foi de uma baixeza ímpar. Pode subir, cara. Já falei bem do América. Até em vitórias contra o Santos. Lá no Futirinhas. Aqui, inclusive. Vitória na Vila Belmiro. Em vitória no Horto. Já falei. Já falei em Bola da América. De desempenho. De postura. De amassar o Santos. De merecer a vitória. Não é o ponto aqui, cara. Não vou conseguir. De verdade. Eu podia fazer N críticas ao Santos. A postura. Só que vai muito além do jogo. A opinião vai muito além da partida em si. Porque entra numa parte muito complicada. Enfim. O Juninho fez o segundo gol. Comemorou. Mas enfim. Ele é profissional. É outra parte do jogo. E aí acabou o jogo. O Alê dá esse show aí. Agora eu quero ver o que vai ser pautado na imprensa. Mano. Vai tomar no cu, cara. Tem que ser muito filho da puta. Não é possível. Na minha cabeça não entra um negócio desse, cara. Eu não tô falando por causa de jogo, não. É na vida. Eu acho que é um negócio tão desleal. Você usar desse discurso de coitadismo. Coitadismo. Pra querer impor o que tem que ser falado. Meu irmão. Você tem quase 40 anos. Haja como um homem. Parece um molequinho. De quarta série. Que tomara o doce da tua mão, rapaz. Seja homem. Tenha hombridade, cara. Honra as calças que você veste. Honra o time que você defende. Honra o esporte que você pratica. Foi desleal, cara. Desleal. E de novo. Não tô falando porque meu time perdeu. Tô falando da sua postura. O Santos podia ter ganhado. O Santos podia ter ganhado esse jogo. O Santos podia ter vencido esse jogo. E se você falasse essa merda no final, eu ia falar as mesmas coisas. Porque é de uma baixeza, cara. De uma imoralidade. De uma sacanagem. É sacanagem o que você fez. A postura de vocês. E aí o América ganha o jogo. Comemoram. E depois os filhos da puta do time do América vão chamar o time do Santos pra briga, cara. Chamando pra briga. Como se tivessem certos. Cara, time lixo. Time, time. Jogadores. Lixo. Vocês são os lixos. Lixos. Todos. Todos que se envolveram nisso. E acharam que estão certos. De querer partir pra cima. Como se estivesse defendendo algo muito importante. Sabe? Vocês tiveram a postura lixo. Time lixo. Postura lixo. Jogo lixo. Tudo um lixo. Porque, cara. Aqui, olha. O meu time foi rebaixado. Eu passei raiva várias vezes. Mas esse tipo de coisa. Eu acho que eu nunca vi. Eu nunca vi. Né? Voltando pro lance lá. Na hora que sai. Eu fiquei muito puto. Eu comecei a xingar o João Paulo. Porque pra mim parecia um migué. Depois que eu percebi. Apaguei, obviamente. Porque eu xinguei o cara e tal. Né? Porque tá aquela momento de... De momento passional. Você tá torcendo e tal. O cara faz uma dessa. Você achando que ele deu migué e tal. E aí você vê que é uma coisa mais séria. Você começa a rever o que você tá falando. Porque, né? Baixa o sangue. E você vai analisando um todo, né? O que mais me deixou puto, além de tudo isso. É que depois de constatada a lesão do João Paulo. Ele sai pro negócio. O América recebe a bola. O Santos entrega a bola pro América. Eles não dão um gol pro Santos. Eles continuam jogando. É a vantagem acima de tudo. Eu torço, de verdade. Pro que o América seja rebaixado pra terceira divisão. Não vai. Não vai porque o time é bom. Tem bons jogadores. Eu acho que tem condições de subir. Inclusive tá na liderança agora com o Santos mesmo. Mas eu torço pro que o América seja rebaixado. Por causa dessa postura filha da puta que esse time teve, cara. Desleais, cara. Desleais. Time lixo do caralho. É isso que vocês fizeram. E eu tenho certeza que quem acompanha meu canal aqui... Viu que eu nunca passei do ponto assim. Nunca, cara. Nem com o arrombado do antigo presidente. Passei tanto do ponto com esses filhos da puta aí. Porque não dá, cara. Na minha cabeça, não faz sentido uma postura dessa. É muito além do gol. É muito além de tudo. É a postura. É a postura arrombada e canalha que esse time teve. Sabe? É aquele momento que você fica desgostoso de saber que a coisa que você ama é praticada por gente que faz isso. Que é desleal nesse ponto. E o pior de tudo é que aqui no comentário vai dizer... Ei, tá chorando. Você tá chorando, é? Chora mais. Nossa, vim ver você chorar. E aí é porque você sabe que essa pessoa não consegue somar um mais um. Na cabeça dela dá 744. Porque ela não consegue entender que não é só o jogo. É muito além do jogo. Sabe? Então, assim, o despreparo do Wilton de resolver a situação da melhor forma possível. Eu não tô falando de alunar o gol do América. Porque o gol foi legal. É ilegal, mas é imoral. Mas é um gol legal. É legal, mas é imoral. É um gol legal. É o pós que tem que ser resolvido. Do juiz com os capitães dos times. Chamar, ter um pouco de senso. Você foi árbitro de Copa do Mundo, Wilton. Puta que pariu, cara. Você foi árbitro de Copa do Mundo, você não conseguiu entender o que tava acontecendo? De chamar os treinadores e falar, ó, situação atípica. O cara machucou. Vocês fizeram um gol aí. Eu sei que é legal, não vou anular o gol. Mas cede um gol e zera esse jogo. Cede um gol e fica no 0x0. Recomeça. A gente tira o João Paulo, entra o brasão. Tudo certo. Vamos a partir daqui. A partir do momento que o Wilton, na sua incompetência, aliado à filha da putice do time do América, deixaram que o jogo ficasse 1x0, acabou qualquer tipo de análise no jogo, cara. Não tem mais o que fazer. Aconteceu os 14 do primeiro tempo, porra. Vai tomar no cu, mano. Não dá, cara. Não dá. Nem tô falando, olha, por causa disso o Santos não sobe e tal. Mas não tem como eu criticar a postura como eu critiquei no jogo contra o América, lá no Futirinhas, que eu soltei os cachorros na postura do time. A única coisa que eu consigo me incomodar da postura do Santos é o Santos no segundo tempo encarar um jogo como um amistoso, sendo que só tinha a filha da puta do outro lado, cara. Tirando o Juninho até agora. Ali era jogo de botar faca nos dentes e ir pra cima dos caras. Que tomasse 60. Mas jogar na força do ódio. Sabe? É a cobrança do treinador ficar em cima. Corre, meu irmão. Acabar com esses caras, vai pra cima deles. Entendo. Acabar com esses caras é jogando bola, tá? Olha o que eles fizeram com a gente. Olha como eles prejudicaram a gente. Então, a América, o Wilton, puta que pariu. Com relação ao Santos, cara, vai fugir do análise. Não tem como, porque eu vou acabar errando. Vou acabar errando. Eu assisto o jogo com raiva. E não é a raiva de desempenho, cara. É uma raiva diferente. É uma raiva que mexe no seu bril, cara. Se você tem um pouco de noção de vida, se você tem um pouco de caráter, essas coisas vão te incomodar muito além do jogo. Que é coisa de postura. É uma coisa que você não espera que alguém faça com você. Sabe? E aí é um nível de canalice, de falta de caráter que ninguém tem que ter, mano. Então, assim, o senhor Alê, ele foi lá e, no final de tudo, ele conseguiu piorar uma situação bizarra. Porque ele conseguiu transformar isso numa guerra como se o América, o América que foi filha da puta o suficiente nesse jogo, como se já não tivesse sido filho da puta o suficiente, ele conseguiu dar um jeito do América ser a vítima da situação em que eles estão culpados, em que ele é o filho da puta da história. Bate no peito e fala, pô, a gente errou, mano. Ganhamos o jogo, tal, foi os três pontos, mas foi errado. Foi errado pela postura. Foi errado porque a gente não cedeu o gol depois. Foi errado porque quando entregaram a bola pra gente, ao invés de a gente fazer um gol pros caras e ficar no 0x0, né, deixar 1x1 a partida, a gente saiu jogando. Tem que ser muito filho da puta, cara. E, Alê, parabéns, porque você foi o mais de todos. Mais que o cara que fez o gol. Você foi mais, tá? Então, possivelmente, talvez você vá querer passar algum recurso contra mim, né? Porque você vai entender que você tá sendo ofendido. Você não vai conseguir somar um mais um e perceber que a cagada é tua. E talvez eu tenha que responder pra você ainda. Tomara que não, né? Porque se vier, vai ser uma comprovação total. Porque é além do campo. É na vida mesmo. Então, tomara que isso não aconteça, né? Mas, enfim, é isso. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.